Ok, estamos a ver todos, não estão? Então, muito boa noite a todos. O meu nome é Carla Antunes e antes de mais, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa apresentação sobre aqui o nosso queridinho mais famoso do X39. Para quem não conhece, eu mais à frente já vou falar sobre este produto que eu tenho aqui na minha mão, mas antes de mais vou também partilhar com vocês como é que este produto, aliás, está aqui no meu pescoço aqui atrás, se não que eu já para aqui, deve estar aqui para dentro, olha, já se foi aqui por dentro do meu pescoço, olha, já se escolou e tu, já deve andar para aqui pela camisa ou lá dentro, por aqui fora. Então está a ver eu a dizer, este produto que eu vou falar aqui agora mais à frente foi-me apresentado há sensivelmente um ano e meio atrás e na altura aquilo foi um bocadinho estranho porque foi uns grandes amigos meus que me ligaram dos Estados Unidos a falar que tinham este produto, um patch, para me apresentar. Eu já tinha ouvido falar de tudo, já há alguns anos que eu trabalho nesta indústria do marketing de rede, mas realmente um adesivo que ativava as células terminais eu nunca tinha ouvido falar e quis saber mais. O que realmente foi incrível foi que eu depois de conhecer um bocadinho melhor o produto e agora à frente já vou falar um bocadinho sobre ele também a vocês, achei que eu não precisava daquilo porque inicialmente eu percebi que aquilo, pensava eu que aquilo era só para pessoas que tinham problemas de saúde e eu como era saudável e não achava que não tinha nenhum problema de saúde, achava que não precisava. O que é certo é que depois quando comecei a aprofundar, comecei a estudar, comecei a perceber melhor do que é que se tratava este produto, fiquei completamente rendida e apastada por ele e já o uso há um ano e meio mais ou menos, portanto desde o primeiro dia que ele chegou à minha casa este produto que todos os dias tanto eu como o meu marido ou a minha família usamos o nosso adesivo do X39. Então porquê? Porque eu percebi que isto era para todas as pessoas que trabalhavam na prevenção, de todas as pessoas que tinham que prevenir, que queriam ter mais saúde, que queriam envelhecer com qualidade de vida. Então é esta oportunidade, é este produto que eu hoje vou-vos apresentar e portanto antes de mais agradeçam à pessoa que vos convidou para estar aqui hoje porque realmente ela partilhou esta oportunidade com vocês, tal e qual como um dia alguém também partilhou com ela. Então, estava eu a dizer, vou só aqui partilhar aqui o meu ecrã. Muito bem, então o produto que eu estava a falar então aqui é o X39. Então para quem agora vai tentar perceber como é que funciona na altura, ele constucou que eram PETs que trabalhavam através de fototerapia, aquilo fez-me muita comissão. Então se não passa nada para a corrente sanguínea, se é um produto não invasivo, ou seja, não transdérmico, porque não passa nada para a corrente sanguínea, como é que é possível o nosso corpo conseguir reagir a esta tecnologia? Então claro, depois quando uma pessoa vai aprofundar, consegue perceber que o nosso corpo é todo ele energia, não é? Nós estamos, se nos tocarmos, nós estamos quentes. Então o que acontece, o adesivo quando está em contato com a nossa pele, ele vai ativar-se através de uns cristais orgânicos que tem na sua composição e vai refletir uma intensidade de luz que vai ativar por sua vez um peptídeo que nós temos todos no nosso corpo, que é o GHK, e este peptídeo é o responsável por ativar as nossas células terminais. O que acontece com a idade? Com o passar dos anos nós vamos perdendo a atividade das nossas células terminais, então é normal que o nosso corpo, com a continuação, que ele já não regenera tão rapidamente e com o tom começa o quê? Começa mais lentamente a curar-se. Vocês já devem ter reparado que um bebê, por exemplo, quando está, é bebê, não é? Quando um bebê, ou é a fase criança, quando ele se magoa, a regeneração é toda muito mais rápida, não é? Tem tudo a ver que quando nós nascemos nós temos muita quantidade de células terminais. Então acontece que nós com o passar dos anos e nomeadamente ali aos 35 anos de idade, nós vamos perdendo a capacidade de regeneração. E o meu computador agora deixou de partilhar, dê-me só aqui um segundo, que eu estou para aqui carregar não sei quantos botões, esperem só aqui um minuto, que tenho aqui o meu rato à frente. Ok, já estão a ver outra vez, não estão? Ok, eu acho que já consigo partilhar, já consigo outra vez. E estava eu a dizer que ali aos 35 anos de idade, mais ou menos, nós perdemos metade a atividade das células terminais. Mas o pior não é nessa idade, porque aos 35 anos de idade eu achava que não tinha problemazinhos ainda com a pensar no envelhecimento. Mas é, mas é aí que começa realmente o processo de envelhecimento. E depois o pior é que aos 60 anos de idade nós perdemos mais de 80% da atividade das nossas células terminais. E é nesta altura começa o quê? Uma dorzinha aqui, os cabelos bancos a começarem a aparecer, as primeiras rugas também a começarem a ficar mais vincadas. E é nesta altura, ali por volta dos 60, que as pessoas começam-se a preocupar, então, em prevenir, então, este aceleramento do envelhecimento. Depois, falando aqui, já que estamos a falar de células terminais, o azível é óbvio que não tem nada a ver com células terminais, não é? Porque ele vai só simplesmente ativar, através da fototerapia, as nossas próprias células terminais. E isto é uma indústria que hoje em dia já se fala muito, porque hoje em dia, nomeadamente, por exemplo, na Europa, é autorizado levar injeções de células terminais, a nível também, a nível de dores, a nível também do rejuvenescimento, já se usa muito injeções de células terminais. Qual é que é aqui o problema? Primeiro, é extremamente caro, portanto, não está acessível a qualquer pessoa. E depois, também, o nosso corpo come as células terminais, porque cede de dores humanos, não são as nossas, e muitas vezes elimina uma grande quantidade e nós temos de estar constantemente a levar injeções de células terminais, o que não é um Agora, a indústria das células terminais é uma indústria que, para quem nunca ouviu falar, prepare-se, porque nos próximos anos vai ser um boom, toda a gente vai andar a correr à procura desta tecnologia, porque perceberam que nós conseguimos retardar o envelhecimento com a tecnologia, é uma indústria que já atinge muitos bilhões de dólares e prevê-se nos próximos anos chegar ali aos 300 bilhões de faturação. Agora, falando aqui do nosso adesivo, estamos a falar aqui de fax, portanto, tudo o que eu estou a falar sobre o adesivo e tudo aquilo que vocês vão ouvir mais à frente, eles estão baseados em fatos e, com uma semana de uso, é possível nós verificarmos que são redefinidas entre 3 mil a 4 mil genes que vão reparar o nosso ADN. Outro estudo que é feito, e todos estes estudos foram feitos por empresas independentes à LifeWeb, e todos eles estão, os estudos que estão relatados mesmo, estão todos publicados no site da empresa. Há outro estudo que é super interessante, tem a ver com o nosso sistema cardiovascular, que com 6 semanas de uso, portanto, 1 mês e meio, é possível verificar que o nosso sistema cardiovascular rejuvenesce 2 anos. E com 6 meses de uso, as nossas células terminais conseguem rejuvenescer 8 anos. Não são vocês, são as nossas células terminais. E com o uso contínuo do uso do adesivo, é possível verificar, em análise, que as nossas células terminais conseguem regredir até uma idade de 25 anos. Portanto, até aos 25 anos é possível nós termos células terminais de quando nós tínhamos 25 anos. E eu acredito que quando nós tínhamos 25 anos, nós não tínhamos rugas, nós provavelmente não tínhamos cabelos brancos, éramos muito mais saudáveis que hoje são. Eu não posso me queixar, que eu, graças a Deus, sou extremamente saudável, mas eu preocupo-me com a minha saúde e quero realmente continuar a prevenir. E então, estamos aqui a falar do quê? O facto de nossas células terminais regredirem. Estamos aqui a falar de uma tecnologia de reversão da idade. Então, quais são os principais resultados que vocês podem esperar? E normalmente os resultados vêm logo ali nos primeiros dias. Isto depende de pessoa para pessoa, mas os resultados, há pessoas que sentem resultados logo no primeiro dia, há outras que precisam de 3 dias a uma semana e há outras que precisam mesmo de 1 mês para sentir alguns resultados. Depende de cada organismo, porque é importante que a empresa tenha uma garantia de satisfação para os clientes de 90 dias e para nós que somos distribuidores, temos uma garantia de satisfação de 30 dias, o que é realmente incrível e qualquer pessoa pode usar o adesivo sem qualquer risco. Então, o que é que vocês vão esperar aqueles resultados mais rápidos logo, que são logo em poucos dias? É a nível da energia. Vocês vão notar que durante o dia estão com muito mais predisposição para o vosso dia ao dia, para fazer as coisas. Vocês vão sentir-se completamente diferentes a nível do cansaço, a nível da fadiga, porque vai haver um aumento a nível da nossa energia solar. E depois, claro, isso vai-se refletir também no sono. Há pessoas dizem-me assim, então, mas se eu uso o adesivo durante o dia, como é que eu vou dormir melhor? Claro que vais dormir melhor, porque o adesivo funciona durante o dia, ele vai ativar-te as células terminais durante o dia, mas é depois durante a noite que é feita a reparação. Então, as pessoas vão notar logo ao final de muitos poucos dias que vão dormir muito melhor. E isso nota-se quando a gente acorda. Eu lembro-me que foi logo das primeiras coisas que eu senti. Eu notei que comecei a dormir muito melhor porque eu tinha um sono muito leve e qualquer brilhinho no quarto bastava ouvir os cavalos a baterem ou o cão a ladrar que eu acordava logo. Até como é mel que às vezes eu acordava e noto que agora comecei a dormir muito mais profundamente. E quando acordo de manhã, digo assim, isto é que é dormir uma noite inteira sem ter aqueles sonhos subsaltados, porque uma pessoa quando dorme, ah, eu durmo a noite toda, mas acordo três em três horas, acordo duas em duas horas, ou vou à casa bem três ou quatro vezes por noite, isto não é dormir profundamente e uma pessoa não consegue fazer um sono reparador. A pessoa tem que dormir pelo menos ali sete ou oito horas seguidas sem ser interrompida. E depois, claro, não é? Se nós conseguimos fazer isso durante o dia, uma pessoa tem uma energia e um bem-estar completamente diferente. Agora, qual é que é aqui a causa, o sintoma mais procurado pelo adesivo? É realmente no alívio da dor, porque muitas pessoas infelizmente padecem de muitas dores e as pessoas quando começam a usar o adesivo é normalmente por ter algum desconforto. E então é realmente incrível como é que as pessoas, logo também em muitos poucos dias de aplicação do adesivo, conseguem também ter resultados logo a nível de dores. E a nível de dores, tu fala de todo o tipo de dores e todo o tipo de sintomas que a pessoa possa sentir mesmo em ter esse tipo de resultados. O meu marido, o Mário, por exemplo, eu lembro-me que no primeiro dia que ele usou o adesivo no joelho, eu até pensava que ele estava a gozar comigo, mas ele ao final de muito pouco tempo, no primeiro dia, até algumas horas, ele disse-me que a dor que ele tinha no joelho, porque na altura estava com um problema nos ligamentos no joelho, ele disse-me que ao final de muito pouco tempo ele começou a sentir que o joelho estava a desinchar e não lhe doía tanto como doía no início do dia. Portanto, ele começou logo a sentir os resultados, porque é porque ele precisava realmente de consertar essa zona que ele estava realmente a ter os problemas. Depois que o passar do tempo, e nomeadamente ali entre as 4 a 12 semanas de uso diário, vamos começar também a notar a nível das rugas, porque vai ser ativada as células que produzem o cologênio e normalmente vamos começar a notar também a nível do toque da nossa pele, não só a nível da redução das rugas, mas uma das coisas que eu notei aí ao final também, mais ou menos de um mês, foi a nível do toque na minha pele. Eu tinha a pele muito mais sedosa, muito mais acetinada, tinha uma pele completamente diferente, eu até brincava às vezes que tinha a pele dos meus cotovelos macia, muito mais macia que eu nunca me lembro de acariciar os meus cotovelos e eu não parava de acariciar os meus cotovelos porque nunca tive uma pele tão sedosa como tenho hoje. Das pessoas que fazem desporto, também há relatos incríveis de pessoas com resultados a nível do desporto, que terem muito mais resistência, conseguem recuperar muito melhor a seguir à prática do desporto e é realmente pessoas que hoje em dia, que por exemplo pessoas com mais de 50 anos conseguem ter muito mais hoje desempenho esportivo de quando tinham 20 anos. Depois, a nível também de redução de cicatrizes, porque vai haver um aceleramento a nível das células terminais, porque vai haver uma lesão no corpo e as células terminais são chamadas para repor logo esse tecido e aí temos imensos resultados, já vou começar mais à frente, fotografias também de cicatrização de feridas e cicatrizes que é realmente incrível. E depois, claro, é muito mais vitalidade, muito mais disposição e vamos todos rejuvenescer. Então, como eu estava a pouco a falar, a nível dos resultados, temos aqui alguns resultados de pele a nível do acne, o acne é nada mais nada menos que uma inflamação da pele e que ao adolescente os adesivos podem ser usados também em adolescentes, em crianças e animais, portanto podem ser usados nesse todo tipo de pessoas, porque apesar dos produtos não terem sido testados nessas pessoas, como é óbvio, nós não testamos adesivos em bebês nem em crianças, mas se não entra nada para a corrente sanguínea não tem problema nenhum, os meus filhos, minhas filhas usam os adesivos todos, os meus animais, os meus queijos, os meus cavalos, usa tudo, usa adesivos cá em casa e quem me segue sabe perfeitamente que eu sou fanática de sempre com os adesivos e qualquer coisinha, não há medicamento, primeiro é o adesivo e só se for um medicamento assim, em última instância, é que nós vamos ao medicamento. Então, aqui temos alguns resultados de problemas de pele, de melasmas, de pressurize, que é uma doença realmente autoimune que muita gente sofre, nós temos resultados da nossa equipa com muitos bons resultados a nível da pressurize, a nível de pele, aqui temos a evolução aqui ao longo de um ano, aqui mais 90 dias, 2 meses, também há imensos resultados a nível do cabelo, não só de o cabelo começar a crescer, mas também de voltar à tonalidade que nós tínhamos quando éramos mais jovens, portanto vocês é normal, algumas pessoas notam, por exemplo, de mais idade, que por exemplo têm as sobrancelhas brancas, notam que as sobrancelhas começam a ficar mais escuras e notam também que a raiz do cabelo começa a ficar ligeiramente a nascer alguns cabelos pretos e até para aquelas pessoas que são realmente com o cabelo completamente branco, começam a notar diferenças. Também aqui, a nível dos animais, lá está, aqui também os adesivos são colocados em cima do pelo, há pessoas que me perguntam, então ele não cai em cima do pelo? Não cai em cima do pelo porque o adesivo não tem que estar em contato com a pele, porque nós irradiamos a energia a um palmo do nosso corpo, não palmo, quatro dedos do nosso corpo sensivelmente, por isso é que nós dizemos para nós não guardarmos os adesivos no bolso do casaco, no bolso das calças, porque eles ativam-se com o calor do nosso corpo e então como nós emanamos energia mais ou menos até quatro dedos de distância, mesmo que o adesivo não esteja em contato com a pele, não tem problema nenhum. Então, até eu às vezes digo às pessoas, se não querem colar o adesivo, ele desteja num bolso, ou vocês coloquem na roupa ou no sítio qualquer, se não querem colar mesmo porque tem algum problema de intolerância à cola, apesar do adesivo ser hipoalérgico, o adesivo funciona. Então lá está, em cima do pelo dos animais, mesmo não estando em contato com a pele, não tem problema, porque ele chega lá, a energia, ele ativa-se com o calor. Então, resumindo aqui, quais são os principais resultados que vocês vão ver aqui com o uso do X39? O livre da dor, começam a dormir muito melhor, têm muito mais energia, vão notar resultados na vossa pele, no cabelo. Ele vai reduzir todo o tipo de inflamação e acreditem que nós todos, mesmo os mais saudáveis, nós temos algum tipo de inflamação. Nem que seja a retenção de líquidos sentimos inchado, nem que sejam os intestinos que estão um bocadinho inflamados e não funcionam tão bem. Isso é tudo inflamações que o nosso corpo vai adquirindo devido também à nossa alimentação e ao nosso estilo de vida e, portanto, ele vai ajudar a reduzir essa inflamação toda que nós temos. Depois, lá está também a nível da aceleração da cicatrização de feridas, uma clareza mental diferente, um melhor desempenho esportivo e a recuperação também após o exercício físico e o famoso rejuvenescimento, que eu acredito que não há ninguém que quer ficar mais velho amanhã do que o que está hoje, não é? Nós sabemos, vamos envelhecer, mas vamos envelhecer todos com qualidade de vida, que é isso que nós queremos. Então, perguntam a vocês, como é que se usa este adesivo? Então, estão aí colocados os pontos principais, lá está, aqui atrás do pescoço e abaixo do umbigo, o meu atrás do pescoço já caiu, deve estar aqui na camisola, e então o uso é, o adesivo é colocado logo pela manhã, ou seja, vocês quando acordam, depois de fazer a vossa higiene, o corpo não convém estar com creme, como o problema às vezes é que comente creme no corpo e depois coloco o adesivo e às vezes ele pode escorregar, mas não tem problema, ele está em contato com a pele, portanto não tem problema nenhum. Portanto, convém não estar gordurosa à pele para ele não se escoar, então ele é de uso durante 12 horas, portanto colocam de manhã e retiram ao final da noite. Não vale a pena estar em mais tempo com o adesivo, porque ele só tem a duração de estar ativo durante 12 horas, portanto podem mesmo o retirar e mandar fora. Depois, é muito importante beber água, porque nós estamos aqui a irradiar energia para o nosso corpo, então é normal que nós tenhamos mais necessidade de beber água, eu por ser pessoalmente, eu noto que fica a boca seca, portanto eu era uma pessoa que não bebia água nenhuma, mas agora tem necessidade de beber água e vocês vão ver que o adesivo funciona muito melhor, tem muito mais resultados se vocês beberem água. E depois devem usar os adesivos quando? Quanto tempo? No mínimo um mês, portanto para quê? Para garantir os vossos resultados, mas depois o recomendado é que vocês façam mais ou menos ali um tratamento que é recomendado, que é um mês por cada 10 anos de vida. No meu caso, por exemplo, eu tenho 43 anos e então eu deveria usar no mínimo 4 meses. Para quê? Para dar tempo ao meu organismo de fazer aqui o restauro do meu ADN. O que é que acontece a partir do momento que, entretanto, eu decido fazer uma pausa e decido parar com os adesivos? Está tudo certo, portanto, o que está consertado, está consertado, só que o processo normal de envelhecimento retoma, tal e qual como uma pessoa normal que não usa os adesivos, essa pessoa todos os dias está um dia mais velho, certo? A nível celular. Portanto, o que é que vai aqui acontecer? O meu processo de envelhecimento retomaria. Como eu não quero que o meu processo de envelhecimento retome, porque se eu andei este tempo todo a fazer com que as minhas células staminais regridem e fiquem mais jovens e mais saudáveis, eu não quero a partir do momento que o processo de envelhecimento normal retome novamente. Então, podem usar os adesivos para sempre. Quando há pessoas que me perguntam, eu posso usar os adesivos para sempre? Sim, podem usar os adesivos para sempre, podem fazer pausas se quiserem. Há pessoas que dizem assim, por exemplo, no meu caso, eu já uso o adesivo realmente há mais de um ano e meio. Agora, ah, Carol, o que é que tu sentes? É ao contrário. O que é que eu não sinto? Eu sinto-me ótima. Agora é assim, o que é que eu sinto? Eu não tenho nada, eu não tenho dores, eu não duro mal, eu tenho energia. Estou bem, então é muito importante às vezes aqui esta reflexão. Eu não sinto nada, mas aí é que está a questão, é mesmo para não sentir nada. Nós só sentimos ao início as diferenças porque nós estávamos mal e ficamos bem. Mas se agora eu já estou tão bem há tanto tempo, querem que eu sinta o quê? Eu sinto-me maravilhosa, estou a entender? Portanto, o segredo está aí. Nós não temos que sentir nada, esse é o segredo. Nós temos que nos sentir bem e bem disposta e sem dores e saudáveis. É assim que eu me sinto e, portanto, é essa a recomendação que eu dou a toda a gente. Então, vou só agora aqui, já ouviram o meu testemunho, mas vou agora aqui ver quem é que está aqui na sala connosco e que quer partilhar aqui o seu resultado. Vou começar aqui pelo André. Estou a ver aqui o André. André, já estou ligado no teu micro. E eu queria, então, que partilhassem connosco rapidinho, não é? Porque temos aqui alguns convidados para falarem. Então, queria que partilhasses connosco. André, há quanto tempo conheces os adesivos e quais foram os teus principais resultados? Ou se queres partilhar connosco algum resultado, algum cliente teu também? André, consegues me ligar o microfone? Está ouvindo? Estamos a ouvir. Olá, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bem? Primeiramente, agradeço mais essa oportunidade de poder participar ativamente dessa live. Então, sou o André Carvalho. Estou utilizando os adesivos desde março. Os adesivos chegaram até o meu conhecimento por causa dos cavalos. E, como tu bem disse na apresentação, a gente fica meio receoso. Um adesivo pode fazer tanta coisa, sendo que ele não tem contato, não transmite nenhuma toxina, nada que faça essa mágica. E eu usei meio naquela dúvida e foi instantâneo. Eu sofria muito de cervicalgia e falei para a pessoa, então, põe aí que eu quero ver. E assim foi colocado e foi instantâneo. Foi instantâneo assim em poucos segundos, não chegou nem minutos, eu já senti, parece que tirou um peso ali da minha cervical. E o impressionante foi o sono. Eu lembro que com um adesivo, eu fiquei uns quatro dias que eu tive um sono reparador. É um sono que parece que eu dormi quatro dias contínuo. E não, foram poucas horas e foi feito esse benefício tão extraordinário. Obviamente, já logo comecei a utilização e calhou de eu estar fazendo um acompanhamento com hipertiroidismo. E eu comecei a utilizar e em menos de dois meses, eu já estava com uma melhora significativa do quadro do hipertiroidismo. Lembrando que é uma doença autoimune e dizem que não tem cura. E hoje eu posso dizer que eu sou curado, já não faço mais utilização nenhuma de medicamento após o segundo mês de utilização do X39. E eu, com a continuação do uso, eu comecei a notar melhoras no couro cabeludo. Comecei a perceber voltar alguns cabelos e a tonalidade. E uma coisa que eu notei muito também, sobre uma questão que o pé de atleta é uma patologia muito complexa para fazer o tratamento. Lembrando que por causa da profissão, a gente fica com o calçado muito fechado. Então, a dificuldade de controle dessa patologia do pé de atleta é muito grande. E eu percebi que com o adesivo eu já não sofro mais com esse mal também. Eu não tinha me tocado ainda e há pouco tempo que eu reparei. Falei, mas já está esfriando na época do inverno. A gente acaba fazendo uma proteção maior dos pés por causa do frio, devido ao nosso trabalho com os cavalos expostos. A gente tende a fechar mais os pés para manter o calor. E não tive nenhum tipo de reação, nem marcas no pé ficaram. Então, assim, isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas não se preocupam. Ah, eu estou bem e não dá importância para pequenos detalhes. E, por exemplo, o pé de atleta é uma coisa pequena, não é tão preocupante como um problema cardíaco, respiratório. Mas muitas pessoas às vezes têm ali alguma micose, têm alguma dermatite não tão significativa, mas que acaba trazendo um incômodo. Então, eu deixo também esse relato, que foi uma coisa que eu observei recentemente. Em relação aos animais, eu tenho uma utilização com uma frequência bem considerada nos animais. E eu tenho um cliente que estava com um cavalo, que já há uns quatro meses fazia a utilização de corticoides por causa de uma tosse crônica. E eu vinha falando, Rafa, usa adesivo. Ah, claro. Eu vou ver, vou ver, vou ver. E chegou um dia que eu fui lá trabalhar o cavalo e não tinha condição de trabalhar o cavalo. Só que eu já levei um pé. Aí eu peguei e falei para ele, meu amigo, quanto você já gastou com esse cavalo? É pá, nem faço as contas. Eu falei, ok. O que te custa tentar essa cartela? Qual um não que você já está brigando para não ter? Você já teve um monte de não? Você já intoxicou o seu cavalo de todas as formas. Relutando, ele foi lá e usou. Uma semana, uma semana, derrepia. O cavalo parou as tosse. Nunca mais foi utilizado nenhum tipo de medicação. Já vai fazer aí uns seis meses, mais ou menos. E não teve mais quadro de tosse. Nunca mais tomou remédio. Então, assim, não só na parte humana. Também tem alguns relatos na parte dos cavalos. Na parte de cavalo estar com problema no curvilhão. E isso tem feito ali a utilização. E o cavalo ter melhoras no boleto, na partela. Então, assim, a gente tem feedback de vários tipos de testemunhos extremamente positivos. E pronto. Vou deixar esse rapidinho. Tem mais, mas depois, em outra oportunidade, a gente vai falando um pouquinho por vez. Obrigada, André. Obrigada por partilhar as testemunhos realmente incríveis. É realmente aquelas coisas que é assim. As pessoas até podem mentir. Mas os cavalos, os animais, não mentem. E contra facos não é argumento. Obrigada, André. Obrigada. E então, vamos aqui passar. Obrigada. Vamos aqui passar, então, para outra pessoa. Vou chamar aqui a minha amiga, a Ana. E vou lhe pedir se ela consegue, então, ligar o microfone. E também para ela partilhar connosco. Olá. Partilhar connosco, então, Ana. Porque a Ana é daquelas pessoas, porque sabem aquelas pessoas que dizem assim, isto pode-se usar em grávidas. E eu digo assim, vocês é que sabem. A empresa não faz testem-se em grávidas, mas é óbvio que podem. E eu, de uma vez, ela vai partilhar com vocês que ela descobriu que há a minha casa desesperada, com uma dor de ciática. Ana, queres partilhar connosco como é que foi tudo? Sim, olá. Boa noite a todos, antes de mais. Então, eu, efetivamente, comecei a usar os adesivos. Falei lá em casa da Carla, não é? Porque estava grávida e já tinha uma grande barriga e estava com uma dor ciática terrível, que temava em não passar. E foi quando a Carla me colocou os Ice Wave. E eu, realmente, fiquei assim um bocado cética. A dor passou, efetivamente. Mas fiquei um bocado cética porque uma pessoa fica sempre a pensar se aquilo não será uma coisa mais mental do que propriamente física, o facto da dor ir embora. Entretanto, eu, portanto, fiz uma encomenda, não é? Mandei vir umas quantas caixas, mandei vir também o X39 para experimentar, porque a Carla dizia super bem que fazia bem ao cabelo e à pele, não é? Que é a mulher que não quer ter o cabelo e a pele impecável. E então mandei vir Ice Wave e mandei vir o X39. E nunca mais usei, sou sincera. Ficaram ali um bocado esquecidos. Até que o meu marido teve um acidente aqui na quinta, partiu o pulso e, portanto, estava cheio de dor. Já estávamos há duas semanas. Ele tomava tudo o que possam imaginar. Clonix, com Benorons, com Brufenes e a dor não passava. E, entretanto, há uma noite, que eram umas três e qualquer coisa da manhã, em que eu me lembrei e disse assim, olha lá, temos ali os adesivos da Carla e do Mário, porque é que tu não experimentas? Também mal não te vai fazer, não é? Foi o que nós pensámos. E então ele disse, já estou por tudo, vai lá buscar os adesivos. E então fui buscar os adesivos e foi instantâneo. Até eu custo a acreditar e eu estava ao lado dele. Ele estava cheio de dores há mais de uma semana que nós não dormíamos e ele, assim que colocou os adesivos, passou a dor. E ele tinha o braço ingestado, portanto, o cotovelo para baixo, até ao pulso. Portanto, a aplicação do adesivo nem sequer foi muito local, porque não dava para colocar exatamente no sítio onde estava partido. Mas foi instantâneo e, portanto, ele nunca mais tomou medicação. Então, a partir daí, desde que experimentámos os adesivos, que ele experimentou, não é? Nunca mais tomou nada para as dores, até andou a trabalhar com o braço partido e ninguém acreditava como é que era possível. E, portanto, isto foi uma coisa que nos ajudou imenso numa altura que bastante necessitámos, não é? E, portanto, só temos coisas boas a dizer em relação a isso. Obrigada, Ana. Então, quer dizer, um marido que era cético não é pessoa a ser crente e a acreditar nos adesivos e a recomendar a toda a gente, não é? Porque quem vira o Filipe na rua, se ele vê alguém a cochear, a gente ainda tem que parto de rir. E ele, se vê alguém a cochear, eu digo assim, olha como é que foi a parceira. Ele vai logo, logo. Nós andamos sempre com adesivos. Eu ando sempre com adesivos na carteira, porque ele vem acima de mim. Dá-me lá os adesivos que está ali uma senhora que está com uma dor numa perna. E lá vai o clósetivo. É verdade. Então, Ana, obrigada pelo teu testemunho. Obrigada, então. Obrigada. E, então, obrigada. Vou passar, então, agora à próxima convidada que nós temos aqui para partilhar connosco que é a Irmínia. E também vou pedir à Irmínia para ativar o seu som e partilhar connosco. Este fim de semana conheci a Irmínia pessoalmente, que eu não conhecia a Irmínia. E queria que ela partilhasse, então, o seu resultado. E também acho que caem resultados novos em casa, não é, Irmínia? Sim, sim. Boa noite. O meu nome é Irmínia Almeida. Tenho 72 anos. Vivo na Baixa da Banheira. E, efetivamente, eu tenho um problema grave na cervical. Porque nasci com a quinta e a sexta vértebra em bloco. E isso provocou-me ao longo de toda a vida sempre muitas, muitas dores de cabeça. Tipo cefaleias ou eixaquecas ou coisas. Sei que eu, as dores começavam aqui, especialmente no lado direito, aqui e aqui. E depois aqui à frente. E eram dores terríveis. E depois, com isso, também a coluna e tudo mais. Ultimamente, também os braços, as mãos. E já estive para ser operada às mãos, mas depois, com terapias alternativas e etc, consegui não ser. Porque, assim, não. Umas ficam melhores, outras ficam piores. Não quero ser operada. E continuei. Mas, em novembro, o Jerónimo partilhou comigo os adesivos. E disse-me, olha, experimente isto, que isto é bom. E eu experimentei. Mas experimentava um dia, punha um dia. Depois não punha. Depois punha outra vez. E depois andava naquilo. Andei naquilo uma data de meses. Até que, em agosto deste ano, eu tive uma grande crise nas minhas mãos. Já não conseguia mexer as mãos. Já os dedos ficavam em gatilho. Quando abria e fechava, não conseguia segurar as coisas. Comecei a deixar cair as coisas. E, então, resolvi ir ao cirurgião, como cirurgião conhecido. E, então, lá fui eu, ao cirurgião. E ele disse, olha, isto tem que ser operado. Mas, para não estar a sofrer tanto, que as mãos inchavam-me imenso, para não estar a sofrer tanto, vamos fazer uma infiltração. Fez uma infiltração. Eu, e depois, quando cheguei, eu estava no Alentejo, nessa altura, e isto foi, tinha uns diazinhos lá embaixo, em Melites. Cheguei a queixar-me com muitas dores na mão. E o Jerónimo disse assim, olha, inimigo, mas você está a pôr os pênis? Estou. Pronto, olha, ponho. Vou pondo. E, então, ele disse assim, olha, vou-lhe dar o Ice Wave. E, então, deu-me três pênis para eu experimentar e pôr-me na mão. E, depois, disse-me assim, mas tenho que pôr o X39 todos os dias, como deve ser. E, então, passei a pôr. Entretanto, isto foi em meio de outubro, fui outra vez ao médico, já estava muito melhor. Diz ele assim, ótimo, está muito melhor. Então, olha, vamos fazer outra infiltração e, quem sabe, não tem que ser operada. Vem cá em janeiro outra vez para ver como é que é. Está bom. Está bom. E eu comecei as coisas todas. Comecei a sentir-me melhor, realmente. E pensava, primeiro, que era da infiltração. Mas, depois, quando comecei a ver todas as coisas, e no sábado passado, e eu realmente estava melhor. Estava melhor. A depressão, eu tomava o compromisso para a depressão, havia vinte e poucos anos. E já tinha tentado várias vezes tirar os comprimidos, mas não conseguia. Mas agora comecei, depois, por me lembrar, espera aí. Eu desde, para aí de fevereiro ou isso, que eu não tomo compromissos para a depressão. Compromissos para as dores. Ultimamente também não têm tido as dores de cabeça. Comecei a juntar as coisas todas. E depois ouvi mais uns testemunhos. E depois, no sábado, quando lá estivemos, comecei a juntar as coisas todas. Estou assim, pá. Isto realmente, olha, já não tomo compromissos para a depressão. Já não tomo compromissos para as dores. A minha mão está ótima. Mexe. Não está nada inchada. Como podem ver, as mãos estão ótimas. É pá, estou realmente melhor. O meu marido foi comigo. E dormir, por exemplo, é uma coisa que também dorme e descanso. Acordo descansado, o que não era possível. Porque eu dormia, mas às vezes acordava mais cansada com o que me deitava. O meu marido, que é muito cético, no sábado convenceu a ir comigo. E então ele esteve lá no evento. E como lhe deram um patch, o Jerónimo pôs-lhe o patch. Com a ajuda do doutor Paulo. E então puseram-lhe o patch. E eu no outro dia disse, ah, deixa lá experimentar. Mas eu, no domingo, achei que ele estava com mais energia. E ele também sentiu-lhe, porque assim, está pronto, deixa lá pôr uns dias. E a verdade é que ele está com muito mais energia. Tinha uma dor no pescoço já há muito tempo. Porque ele se queixava com aquela dor no pescoço. Que às vezes gostava-lhe a virar o pescoço e isso. A dor passou completamente. Ele tem 89 anos. E ele está com uma energia fantástica. E pronto, olha, é isto que eu tenho para dizer. Fantástico, Irmínia. Realmente é incrível. Nós começamos a ver. Realmente é fantástico. Nós achamos que... Às vezes não associamos. E há muitas pessoas, às vezes, que estão a usar o adesivo. Mas que não estão atentas aos sinais. E nós quando perguntamos, espera lá. Mas deixa-me lá pensar bem. E realmente há uma grande diferença enorme. Nós, se não pensarmos bem, estivermos atentos aos sinais do nosso corpo. Nós começamos a ver as diferenças, não é? Então, olha, obrigada a todos. Vocês falaram aqui hoje. Obrigada realmente. E então agora vamos continuar com a nossa apresentação. Porque provavelmente vocês estão-se aqui a questionar. Então, como é que eu posso adquirir este produto, não é? Então, já explicámos aqui como é que ele se usava. E agora vou explicar também aqui um bocadinho qual é que é a empresa que o representa. Que é a LifeWave. A LifeWave não é uma empresa que apareceu agora, não. Está mais fundada no mercado desde 2004. Portanto, vai fazer quase 20 anos. O próximo ano é o aniversário da LifeWave. Faz 20 anos. Vai haver uma grande festa nos Estados Unidos. Nós vamos todos lá comemorar. E realmente o CEO da empresa e o visionário é este senhor aqui, o David Smith. Ele é um cientista. Já foi nomeado para vários prémios da medicina. Já ganhou vários títulos. E realmente ele é um grande visionário e ele é que descobriu este produto. E ele patenteou a empresa e realmente decidiu começar a distribuí-la através de um marketing de rede. Que eu já vou falar um bocadinho mais à frente. Então, quais são aqui os pontos fortes da LifeWave? Ela faz distribuição em mais de 80 países. O que é que isto quer dizer? Que, por exemplo, imagina que vocês têm um amigo na China ou no Japão. Ou assim. Num sítio assim bem longe. Não tem que ser vocês a mandar o produto para lá. Portanto, vocês podem registrar esse vosso amigo lá nesse país. E a empresa depois faz o envio diretamente para lá. Ok? Depois, é um produto que nós não temos concorrência. Porque é um produto único. É um produto exclusivo. E é um produto patenteado. Que mais ninguém pode copiar e fazer igual. Porque a LifeWave tem a patente. Depois, temos escritórios também nos Estados Unidos. Lá está em Taiwan. No Japão. No México. A Irlanda é onde é a fábrica. E é a fábrica que nós estamos abastecidos aqui na Europa. E, realmente, outros escritórios também estão a ser abertos pelo mundo todo. Um dos factos realmente interessantes é que a LifeWave, por exemplo, até 2020, mais ou menos, foi ali na altura da pandemia, ela faturava ali uma média anual de 20 milhões de dólares. E, depois, foi com nesta altura aqui, em plena pandemia, que foi lançado o X39. E, realmente, mesmo em plena pandemia, a empresa passou de um ano para o outro, que estamos de 2020 para 2021, passou de 20 milhões de dólares para 280 milhões de dólares, apenas devido ao X39. Ou seja, já ouviram algumas pessoas aqui falarem de outros adesivos? Porque a empresa, quando começou, há 20 anos atrás, ela realmente começou também com adesivos de fototerapia, mas não estes adesivos que ativavam as células terminais. E, então, para vocês verem, realmente, a patente que nós temos aqui, este produto bomba que nós temos em mãos, que veio para revolucionar completamente a indústria daquilo que nós já conhecíamos até hoje. Porque este produto, a empresa em si, ela tem mais de 90 patentes na área da ciência regenerativa. Portanto, este produto não foi uma coisa que foi lançada a pumba de um momento para o outro, não. Foi uma coisa que andou aqui anos e anos e anos e anos a ser aprofundada até conseguir, realmente, a patente e até este vir para o mercado e ter as suas autorizações. Porque a empresa, para poder comerciar as áreas de produtos, elas estão aprovadas pelo FDA, que é um organismo que regula todas as empresas de marketing de rede dos Estados Unidos. Em Portugal, nós não precisamos, não é? Porque isto não é nenhum medicamento. Para as pessoas dizem assim, então, Carla, isto aqui, isto é autorizado pela infarmédia. E eu digo, mas porquê que a infarmédia tem que estar a autorizar isto? A infarmédia, que eu saiba, só autoriza, só regula medicamentos. E isto aqui não é nenhum medicamento. Portanto, a LifeWave está estipulada mesmo lá nos Estados Unidos como sendo um dispositivo médico. Portanto, não é nenhum medicamento, não é nenhum suplemento, não tem nada a ver com isso, é um dispositivo médico. E cá em Portugal não precisa ser aprovado por nenhuma entidade e por isso mesmo a empresa também, ela utiliza o marketing de recomendação, o marketing de rede como modelo de distribuição. E então já vou explicar o que é que é isto, porque há pessoas também que me perguntam porquê que isto não está a venda em lojas e vocês vão perceber porquê que isto não está a venda em lojas. Porque no mercado tradicional, quer seja, que é uma cadeia normal de marketing, por exemplo, um produto qualquer, por exemplo, um produto, este AirPods aqui, o que é que acontece? Ele sai da fábrica, da Apple, e primeiro que chega às nossas mãos, os consumidores finales, eles passam por uma cadeia de intermediários, não é? Os retalhistas, os grossistas, os armazenistas, esta gente toda fica com algum dinheiro, como é óbvio, não é? E então o que é que acontece? O produto, quando chega às nossas mãos, ele está realmente mais inflacionado, porque nós não podemos ir comprar diretamente à fábrica. Neste caso aqui, ele está vendendo diretamente à Apple, não tem uma série de intermediários. Mas há produtos por uma garrafa de água, vende da fábrica, primeiro que chega aos permercados, podem ver como é que é. Então era quase impossível este produto ser vendido em lojas, porque estão a imaginar quanto é que ele não ia custar. Ia custar uma fortuna e era completamente impensável. Então a distribuição em network marketing, como é que funciona? É apenas o produto que vem diretamente da fábrica para as nossas mãos dos consumidores finais. E não passa por mais intermediários nenhum. Então vai diretamente, eu compro diretamente à fábrica. Depois, se eu quero recomendar a outras pessoas, eu posso recomendar a outras pessoas, mas não só essas pessoas vão pagar a mim. É a empresa que me agradece por eu recomendar a outras pessoas e que me paga. Estão a entender? Portanto, não é cá o público, não é cá a classe normal que vai pagar para que o produto seja inflacionado. Então é realmente incrível quando um produto é distribuído em network marketing, porque vem diretamente de nós, para as mãos dos consumidores finais. Então, e depois nós vamos partilhar, não é? Porque nós só conseguimos partilhar coisas boas. Eu, se não gostar de uma coisa, eu não vou conseguir andar aqui a partilhá-las, e que maravilhoso. Eu não sequer gosto daquilo, nem sequer uso. É quase humanamente impossível. Agora, quando nós gostamos de uma coisa, a forma mais eficaz de nós realmente promovermos essa coisa é quando nós usarmos, nós vamos falar quando todas as pessoas estão à nossa volta. E agora, falando aqui um bocadinho, que eu estava a falar há pouco, que se eu partilhar com outras pessoas, a empresa vai-me agradecer e vai-me pagar a mim comissões. Então, o que é que acontece? Eu posso ganhar na venda do produto, portanto, eu compro diretamente o produto à empresa, e eu posso querer fazer venda desse produto ao consumidor final. E aí eu vou ganhar 35% na venda do produto. Depois, também temos outro tipo de bónus, e eu vou falar de cada um deles mais à frente, agora detalhadamente. E o primeiro bónus é o bónus de venda, não é que eu estava aqui a falar? Então, perguntam vocês, quanto é que custa uma embalagem do X39? Se vocês forem ao site da LifeWave, ou à nossa loja online, a minha, ou a qualquer pessoa que os convidou para estar aqui hoje, o preço que vocês lá vão ver são 174 euros, hoje mais os portos de envio. Portanto, é quanto custa uma embalagem de 30 adesivos. Cada embalagem está de 30 adesivos para um mês. Portanto, o diário, uma embalagem dá para um mês, e é este o valor. Nós, como distribuidores, e tu que estás aí hoje pela primeira vez, também vais ter a oportunidade de comprar este produto, para o caso de querer experimentar, por 116 euros, que é quanto nós compramos. Então, o que acontece aqui? Eu, quando faço vendas, ou diretamente, portanto, eu compro, tenho aqui em casa, se alguém quiser comprar, eu posso vender diretamente àquela pessoa, que ela paga-me a mim, ao preço de venda ao público, aos 174. Mas, como eu comprei a 116, eu recebo a diferença do produto aqui. Se o produto for feito uma venda online, na minha loja online, a pessoa vai pagar o preço final, que são os 174, à LifeWave. A LifeWave vai mandar o produto para a casa dessa pessoa, mas, como o processo foi todo feito na minha loja online, a empresa depois guarda aquela comissão e paga-me a mim as comissões. Portanto, isto é a nossa, as nossas comissões de venda ao público. No entanto, nós também podemos fazer aqueles clientes VIPs, são aqueles clientes preferenciais, que dizem que, ah, eu não quero recomendar outras pessoas, eu quero só realmente me registar para comprar os produtos com desconto. Então, pronto, pode-se registar como cliente preferencial, vai também comprar ao mesmo preço do que eu compro. Então, se o cliente está a comprar ao mesmo preço do que eu compro, o que é que a empresa faz? Obrigada, Carla, por trazeres um cliente à empresa que está a comprar aqui, diretamente, todos os meses a nós. Então, por cada cliente preferencial, a empresa paga nos 20 euros, mais ou menos 20 dólares, por cada cliente preferencial que se registre na nossa loja online. Outra forma, é que aquelas pessoas dizem assim, não, Carla, eu quero usar o produto, mas eu quero também recomendar a outras pessoas. Então, para isso, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que comprar uma quantidade mais elevada de produto. Não vou só comprar um, porque um é para eu usar. Então, a empresa disponibiliza estes 5 pacotes de adesivos, nomeadamente, a diferença deles é a quantidade de produtos que traz e depois o bónus que também dá ao patrocinador. Vamos imaginar, por exemplo, que eu inscrevo uma pessoa que diz assim, não, Carla, eu quero comprar o pacote Gold, porque o pacote Gold traz 5 embalagens de adesivos e custa 585 euros. Então, o que é que acontece? Acontece que, por eu trazer uma pessoa que se registra para a minha equipa, para comprar o pacote Gold, a empresa paga-me um bónus de 100 euros. Estão a entender como é que funciona? Portanto, por cada pacote que nós vendemos a alguém que se registra à nossa equipa, a empresa agradece-nos e paga-nos a nós, ao patrocinador, a comissão. Portanto, este é o bónus de introdução do produto. E vocês, por exemplo, podem ver aqui, no pacote de diamante, eu comprei o pacote de diamante, desculpa-me toda a gente a comprar o pacote de diamante, e aqui uma coisa incrível, que é a pessoa, por exemplo, pode comprar estes pacotes, quando se registra, por exemplo, uma pessoa registra, se ela só comprou o pacote de bronze. A seguir, ela pode fazer upgrade para o silver, que é o quê? Pagar a diferença. Depois, ela pode fazer upgrade do silver, diretamente para o platino, ou pode fazer do gold, diretamente para o diamante. A pessoa pode sempre ir fazendo upgrade, ir comprando os pacotes todos, ou então, compra logo o último pacote. Ao comprar o pacote de diamante, os outros não desaparecem, nós só podemos comprar os pacotes uma única vez, todos uma única vez, está bem? Portanto, se eu comprar o pacote de diamante, já não consigo comprar nenhum anterior, mas se eu comprar o pacote de gold, a seguir posso comprar o platino, a seguir posso comprar o diamante, e só pago a diferença de um para o outro, por isso é que é upgrade, e também só recebo a diferença dos produtos de um para o outro, está bem? Mas, por exemplo, no bónus de diamante, vocês podem, no pacote de diamante, vocês podem receber uma comissão de 500 euros. Portanto, estão a imaginar aqui, há tantas pessoas que estão aqui, à procura de uma oportunidade, e podem juntar isto àquilo que vocês já fazem, em part-time. Eu trabalho nisto em part-time, eu tenho a minha empresa ligada aos cavalos, portanto, eu também faço isto em part-time, qualquer pessoa tem um bocadinho todos os dias, nós todos os dias falamos com pessoas, e não custa nada nós partilharmos só aquilo que nós fazemos, e este negócio é só isso, é partilhar aquilo que nós gostamos, e portanto, é realmente incrível, porque no pacote de diamante, imaginem vocês, por exemplo, terem 5 pessoas, comprem o pacote de diamante, e 5 pessoas novas todos os meses, são 2.500 euros, só neste bónus de introdução de produto, porque depois as pessoas vão recomendar a outras, e recomendar a outras, e a vossa equipa vai começar a crescer. Então agora aqui, no bónus de binário, como é que isto funciona? Como qualquer negócio, não é? Nós vamos começando a dar oportunidade a outras pessoas, de também comprarem este produto. Então, sempre que alguém compra na minha equipa, uma embalagem de X39, esta embalagem tem uma moeda interna única, que são os pontos de volume, porque aqui em Portugal é os euros, nos Estados Unidos é os dólares, e o produto pode variar um bocadinho a nível do valor, por causa da nível do câmbio. Agora, os pontos é igual para todo o lado, para ser uma questão de ser justo, e nós recebemos todas as comissões iguais. Então, sempre que alguém compra uma embalagem de X39, vale 77 pontos, cá em Portugal, vale 77 pontos, nos Estados Unidos, não importa. Então, o que é que vai acontecer? Sempre que as pessoas, eu escrevo uma pessoa, essa pessoa depois, também recomenda a outra, que recomenda a outra, e a minha equipa começa a crescer. E eu sempre vou inscrever uma pessoa, eu vou, a empresa diz-me que eu tenho que criar duas equipas. Então, vou começando a criar a minha equipa da esquerda, e a minha equipa da direita. E o meu objetivo é o quê? É que eu comece a equilibrá-las. Quando tiver muito mais gente para a esquerda, agora vou pôr um bocadinho mais para a direita. E assim, vice-versa. Porquê? Porque neste bônus, a empresa diz-me que sempre tem a minha equipa toda, portanto, não tem que ser as pessoas que eu inscrevi. Pode ser as que eu inscrevi, que trouxeram outras, e trouxeram outras, portanto, não tem que ser todos os meus direitos. Isto é uma coisa que cresce presencialmente, que vocês já não dão vazão. Cada vez que abrem o vosso back-office, tem mais pessoas abaixo, mais pessoas abaixo, e vocês estão a dormir, e a rede está a crescer. Então, neste bônus, sempre que a minha equipa, por exemplo, da esquerda, ou vice-versa, da esquerda, de um dos lados faz 660 pontos, e do outro faz 330 pontos, e as expostas, não se esqueçam, que vem com a compra do X39, ou do outro adesivo qualquer, que também dá pontos. Então, sempre que isto acontece, ele vai sumando os dois lados, e sempre que chega a este valor, oi, ele paga-nos o quê? Diz assim, parabéns, fizeste um ciclo, e toma lá 50 dólares. E depois o quê? Continua a acumular, daqui depois zero, não é? Retira 660 daqui, retira 330 daqui, e continua a acumular. E este bônus é realmente incrível, porque vocês podem começar, numa primeira fase, da coisa começar, sei lá, a começar a ganhar este bônus, ao mês, à semana, ao dia, à hora, ao minuto, ao segundo, não importa, tem a ver que depois, conforme as pessoas vão comprando produtos, depois este bônus vai acumulando. Este bônus tem um teto de 25 mil dólares por semana, portanto, pode ali ser 100 mil ou mais, depende das semanas que o mês estiver, mas são 25 mil dólares por semana. Quer dizer o quê? Que mesmo que vocês cedam este valor em comissões, portanto, 50 dólares, mais 50 dólares, mais 50 dólares, portanto, se cederem 25 mil dólares por semana, a empresa só paga até 25 mil dólares por semana, mas o resto que lá fica, porque nós vamos dizer assim, olha, parem lá de trabalhar, que esta semana já não posso cobrar mais comissões. Não, não é? A equipa continua a faturar, então, tudo o que é cedente, acumula para a semana seguinte, ok? É realmente um bônus incrível, que nós trabalhamos todos, em equipa, a ajudar-nos uns aos outros. Mas não fica por aqui, depois o que acontece, é óbvio que nós vamos ajudar a nossa equipa a ganhar dinheiro naquele bônus do binário que nós falámos lá atrás, porquê? Porque a empresa ainda nos diz assim, trabalha com as pessoas que fazem parte da tua equipa, ajuda-as a crescer, porque sobre as pessoas que eu trago diretamente, ela vai-me pagar 25% sobre o bônus anterior, vamos imaginar que eu tenho alguém que no bônus do binário, naqueles bônus dos ciclos, tem alguém, sei lá, que está a ganhar por semana mil euros por semana. Então, como essa pessoa é meu primo nível, quer dizer que fui eu quem escrevi diretamente por mim, a empresa vai-me pagar 25%, que são 250 euros, sobre todas as pessoas minhas de primo nível que estejam a ganhar bônus de binário. E depois, essas pessoas que são minhas primas níveis, vão trazer outras pessoas, não é? Para a equipa delas, que serão o meu segundo nível. E por sua vez, essas também vão trazer outras, que serão o meu terceiro nível, não é? Então, a empresa paga no segundo nível 20% e no terceiro nível também 20%. E por aí fora, paga-me a mim e depois paga também às pessoas da minha equipa, que também trouxeram pessoas, vais pagar também a elas, até ao terceiro nível neste bônus de liderança. E aqui não há limite, é realmente incrível como é que nós temos que nos ajudar realmente uns aos outros, que aqui não importa quem é que entra em primeiro, quem é que entra depois, quem é que foi a primeira pessoa a entrar, porque todos nós temos que ter equipa da esquerda e equipa da direita. E uma pessoa hoje nova que está a ouvir isto aqui hoje pela primeira vez, pode decidir realmente começar a desenvolver esta oportunidade e essa pessoa pode vir a ganhar muito mais dinheiro que nós todos, porque ela vai ter a equipa dela da esquerda e da direita e ela vai também ajudar a equipa dela a crescer e é isto que eu gosto realmente de ver é as pessoas a darem os primeiros passos e ver o crescimento delas e ajudar-nos todos uns aos outros. E depois, para terminar, a empresa também tem um plano de carreira, como qualquer empresa corporativa também o tem, todos nós começamos a trabalhar e o nosso trabalho depois começa a ser reconhecido pela empresa, ganhamos bônus, ganhamos troféus, eu estava aqui a ver, este foi o último troféu que nós também ganhámos aqui, ainda falta vir agora o outro patamar agora a seguir, é realmente incrível, e os pindezinhos, aquelas coisas todas, e então começamos todos, o nosso primeiro objetivo de aqui dentro da empresa é que toda a gente se qualifique no primeiro patamar, o primeiro grau da empresa, que é o patamar de manager, e para aqui, para a manager, por exemplo, para vocês perceberem como é que funciona, é super fácil, é apenas vocês inscreverem quatro pessoas com o pacote silver, daqueles pacotes que falei lá no início, deles que vocês tenham quatro pessoas inscritas por vocês, vocês são manager dentro da empresa, e depois é continuar a subir aqui a escada no patamar da empresa, e até chegarmos aqui ao último patamar, que é Senior Presidential Director. Então, para resumir aqui, qual é que é que as minhas recomendações, é que se vocês se tornem realmente parceiros da LifeWave, falem com a pessoa que os convidou, depois vocês vão ter acesso ao vosso escritório virtual, porque depois vão ter também, todas as pessoas que registam, ficam automaticamente com uma loja online, a empresa oferece uma loja online a todas as pessoas que têm o seu acesso, também vão ter disponível a app para o smartphone, vão ter acesso também à nossa plataforma de equipa, que é a Top Academy, temos um back office, onde temos lá as ferramentas de tudo explicar do passo a passo de como é que se desenvolve esta oportunidade. Ficam com desconto nos produtos, ficam posicionados na rede binária, que eu já os falei há pouco, têm uma garantia de satisfação de 30 a 90 dias, 30 dias para os distribuidores e 90 para os clientes, não tem qualquer tipo de exclusividade, nem obrigatoriedade, as entregas são todas feitas pela DHL e nós temos o serviço express que nós temos os produtos em 2, 3 dias úteis na nossa casa. Então, quero antes de mais agradecer a todas as pessoas que estão aqui a ouvir em direto ou aquelas que mais tarde vão ver a gravação, usem o adesivo, façam a vossa experiência de um mês, não têm nada a perder, se ao final do mês não gostarem, peçam a devolução do dinheiro à empresa, não tem problema nenhum, mas realmente torne-se um distribuidor ou um cliente preferencial. A minha recomendação é que inicies com um pack de produtos, porque eu acredito que tu vais querer um partido, pode ter um marido e vais querer ficar com algum de reserva, portanto os produtos ficam mais baratos, comprados em pacote e portanto fala que a pessoa que te convidou que ela vai-te ajudar a fazer o teu registro e vai-te juntar à equipa, depois também temos aqui o nosso grupo de WhatsApp onde ajudamos todas as pessoas a também andar os primeiros passos e portanto esta é a minha recomendação que antes de mais quero só desejar uma boa noite a todos e bem-vindos às pessoas novas que cá estão hoje, já estou-vos a ver cá, bem-vindos e vemos-nos na próxima quarta-feira à mesma hora. Tchau pessoal! Tchau pessoal!